É! Que até parece um time O comentário nas favelas É da tropa do Vucu Vucu BR7 pega ela Bagunça e faz de tudo Nós é chamado de dog De lixo e de vagabundo Porra, tô comendo todo mundo Porra, tô comendo todo mundo Zona norte, zona leste Zona sul, zona oeste, exterior Litoral, sou chamado de vagabundo BR7 tá comendo todo mundo Porra, tô comendo todo mundo Segunda-feira eu como a Buna Na terça a Rafaela Na quarta como a Daiane Na quinta a Gabriela Na sexta eu tô com a Paulinha Sabadão vou pro bordel Domingo eu tô tranquilo Eu vou pro shopping com a Fiel Que eu fui comer a Isabelle E chamei ela de Bruna Fui pra cama com a Rafinha E chamei de Jaqueline Tudo bem que depois passa Mas elas ficaram puta É que é tantas você tinha Que até parece um time E o comentário das favelas Da tropa do Vucu Vucu BR7 pega ela Bagunça e faz de tudo Nós é chamado de dog De lixo e de vagabundo Porra, tô comendo todo mundo Porra, tô comendo todo mundo Zona norte, zona leste Zona suíço, zona oeste inteiro Litoral, sou chamado de vagabundo BR7 tá comendo todo mundo Porra, tô comendo todo mundo Litoral, sou chamado de vagabundo 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 Litoral, sou chamado de vagabundo